Hoje pela primeira vez eu vou assistir um vídeo do canal do JazzGhost Eu não conhecia esse youtuber e nunca vi nenhum vídeo dele Mas muitos Venetinhos me pediram pra reagir aos vídeos dele Que parece ser muito legal e ele joga vários jogos de terror E é o que vocês gostam, então é o que o Venet vai trazer pra vocês Então já deixa seu like, se inscreve no canal E vamos junto nessa com o Venet conhecer esse youtuber e esses jogos de terror Porque o Venet não conhece a maioria desses jogos Porque o Venet tem um pouquinho de medo de jogar jogo de terror, mano Eu confesso pra vocês Então esse vídeo vai ser muito legal Porque eu tenho certeza que o Venet vai tomar muito susto aqui Então vamos lá, sem mais rolação Vamos começar esse vídeo Ele tá gravando vídeo de roupa social, mano Oi, meu nome é Juliano E você já mostra que esse vídeo vai ser muito bom E alguns dias atrás eu falhei com todos vocês Eu falhei como porteiro Eu tava jogando o novo modo pesadelo de That's Not My Neighbor E o meu trabalho era simples Eu tinha que proteger um prédio com... Ah, acabou de explicar É porque é difícil esse jogo, gente Essa budega vai ser diferente Eu vou ter que jogar esse jogo, mano Porque esse vídeo só vai acabar Quando o porteirão Jazz Ghost Zerar esse maldito modo pesadelo De That's Not My Neighbor Meu Deus do céu Olha pro estado dessa pocilga Não, é sério Olha pra isso aqui, gente Esse lugar tá completamente insalubre Alguém chama a vigilância sanitária pra esse prédio, pelo amor de Deus Você já sabe como esse trabalho funciona Então, boa sorte Eu sei sim Eu fico aqui correndo risco de vida Recebendo um salário medíocre Enquanto o senhor fica no bem bom Ele tá levando muito a sério, mano Ele tá se sentindo real, o porteiro do prédio A gente vai ter que prestar atenção Em cada detalhe De cada inquilino Me expliquem aí, Genetinhos O que tem que fazer nesse jogo? Eu entendi É um porteiro, beleza A identificação do inquilino Pode ter um único número diferente Ou até mesmo a logo do DDD Pode ser diferente da original E esse bicho que é tão feio Que parece que pegou fogo e apagaram na base da paulada Pode ter uma micro verruga Que é praticamente imperceptível Mas que se eu não perceber Vem aquele moço com as bitelas de unha desse tamanho E fatia a minha cara igual uma picanha 59,90 peça ao pedaço Então vamos começar no começo É óbvio Vamos começar acessando a lista De pessoas que pediram permissão Pra poder entrar no prédio Fica tranquilo O nome dessa mulher é Izanami Yomi Ela mora no terceiro andar No quarto apartamento E ela de fato pediu permissão Pra entrar no prédio Mas calma que a gente precisa analisar O cartão de identidade dela E a gente precisa ficar de olho Em cada um desses números da identidade Porque eles podem sim ser um indicativo Que é uma anomalia Os números desse cartão Podem estar errados E não só isso Como eu falei Esse símbolo também Pode estar errado Eu até tirei uma foto Do símbolo original Pra não ter risco De eu cometer um erro bobo desses Ah e outra coisa O nome dela Também pode vir errado O nome dela é Izanami Yomi Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado O nome dela é Izanami Eu já deixaria passar Eu já morreria O cartão tá Izanami Eu ia perder já Ou seja, por causa de uma letra Eu descobri que essa lazarenta É uma anomalia Por causa de uma Mísera letra Pelo amor de Deus, gente Eu não sou pago o suficiente Pra isso não Eu vou perguntar pra ela Sobre o erro na identidade dela E ver o que ela tem pra me dizer Eu não sei do que você está falando A minha identidade está perfeita Sério mesmo? A senhora não vai tentar Nem uma desculpinha esfarrapada não? Pô, a gente já percebeu Que tem um erro ridículo Na identidade dela Então vocês já sabem, né rapaziada? Vamos pressionar o botão vermelho E é 3 3 1 2 na cabeça dela Obrigado por ligar Ah, cala a boca E faça o serviço logo Vai estressado mesmo Obrigado pela limpeza, chefe Próximo O que vai ser a aberração da vez? Jesus amado Esse é o famoso Zemãozinha Boa tarde, meu senhor Me permita verificar os documentos As fichas de liberação Pra eu ter certeza que o senhor Não é uma Anomalia Aberração Definitivamente esse cara É uma aberração Ih, rapaz Temos um problema Nem tá aí O calo cabeça de cone Não tá na lista de liberação Mas vale lembrar, rapaziada Não é porque o nome dele Não tá na lista Que ele é automaticamente Uma anomalia Vamos perguntar pra ele Por que ele não tá na lista De liberação O meu nome não está na lista Porque eu tive que performar Um ritual de emergência Um o que, meu senhor? Que papéis de ritual de emergência? Só tem um doido nesse prédio, viu? Uma forma boa De a gente saber Se ele tá dizendo a verdade ou não É ligar pro apartamento dele E ver se ele tá dentro Do apartamento dele Então vamos pegar aqui a ficha dele Porque fala que ele mora Não é como se ele tá aí na sua frente Eu não tô entendendo Segundo apartamento Então vamos ver aqui Na parte do segundo andar Segundo apartamento E tá aqui Zoff Omog E o telefone é 7332 Ah, e vendo a ficha dele Fala que ele é um ritualista Então faria sentido Ele sair com o ritual de emergência Eu acho 7332 Se ele não tiver em casa Ninguém vai atender É, ninguém atendeu Não tem ninguém em casa Então pode ser Que esse cara Esteja falando a verdade Mas antes Obviamente Vamos verificar As outras informações dele O nome é Zoff Omog Que bate com a ficha dele Zoff Omog Mas também é cada nome Mais bizonho que o outro Que pelo amor de Deus Viu? O símbolo da identidade dele Bate com a original Agora vamos ver Se todos os números A identidade batem 4563 4563 2563 2563 8947 8947 Sim, esse trabalho É muito entediante Pra quem tá correndo O risco de vida Aparentemente Tá tudo batendo O que resta agora É a gente ver Se as características físicas dele Batem com a foto Que tá na ficha do prédio O problema É que a diferença Entre um e outro Vai ser um detalhe minúsculo Olha Aparentemente Ele é igual A foto do prédio Olha tudo Até as rugas Tem que ver Mano, olha isso Até os dentes Eu vou liberar Esse cara E não é possível Que eu vou errar Ele passou Não é anomalia Pelo amor de Deus Gente, não é anomalia Não, né Eu não vou morrer Não Ah, acertei Caçamba Agora só quem voltou Se não é a Beissola A primeira Beissola Que passou aqui Na portaria Será que agora é ela De verdade Que o nome não batia A gente já sabe Que ela tá na ficha de liberação Mas vamos ver Se as informações dela batem Izanami Iome Dessa vez O escrito tá certo Izanami Iome Izanami Iome Mas pode ser uma pegadinha Os números batem Ela mora no terceiro andar No quarto apartamento Tá aqui, ó O número da identidade E o símbolo Tão batendo Então o que falta pra gente É ligar pra casa dela Pra ver se não tem ninguém lá mesmo O telefone do apartamento dela É 4258 4 2 5 8 Ela mora com outro cara Então esse cara pode atender Olá É o Dagda falando Izanami não tá em casa Ok Tem sentido Até então Tudo tá batendo Agora é a parte mais difícil A gente comparar a foto Que tá na pasta do prédio Com essa Belíssima feição Que vocês tão vendo Rapaziada Mais uma vez Eu tô comparando aqui Tá tudo batendo E eu não tô vendo Nenhum detalhezinho Por mais minúsculo que seja Que diferencia Esse rosto Horroroso Dessa foto Aqui na pasta Tá igualzinho Podemos liberar Ai eu não quero nem ver Eu não quero nem ver E aí Deu certo Tá demorando muito Tão vivo Tão vivo Tão vivo Não Eu esqueci de fechar a porta Ué mas cadê o cara lá Que passou Alguém entrou O sorte O cara que eu deixei passar Não era uma anomalia Era um inquilino de verdade Maluco do céu Quase que fatiaram Minha cara agora Essa aí eu passei Deixando a cueca No arame farfado Dá só um momento Minha senhora Eu preciso me recuperar De uma certa tensão Que eu acabei de passar Ai só pra avisar Os abobados de plantão Isso aqui é água Viu Bebam água Vamos começar verificando Aqui a ficha de liberação Aparentemente essa mulher Tá liberada de entrar Pelo amor de Deus Olha pra esse nome Lilith e Lilito Lilite Vai tentar comparar Se esse nome bate Cuida a identidade dela Olha a trabalheira Que eu vou ter gente Lilite terminando com TH Pode ser que tenha um i a mais aí Lilite terminando com TH Lilito Tá certo Lilite Lilito Lilite Tá certo O nome dela tá certo Tem que reparar os detalhes Vamos ver se a luz da identidade dela Tá batendo Aparentemente tá tudo certinho Aqui tá dizendo que ela é uma residente Do primeiro andar E mora no quarto apartamento Então vamos abrir aqui a fila Pra ver se o número da identidade dela bate É Infelizmente os números estão batendo sim Só que agora Agora reparar os detalhes Sete olhos Quatro piercing Eu não sei se vocês conseguem observar Mas na foto que tá na ficha do prédio Ela tá usando brincos Enquanto ela agora Verdade Vamos perguntar sobre a aparência dela Se ela não vê que ela tá sem os brincos Já podemos ligar pro 3312 Marca o X aqui em aparência Questionar o indivíduo Sobre a minha aparência Eu espero que você esteja se referindo aos meus brincos Eu esqueci eles em casa E por incrível que pareça rapaziada Ela pode tá dizendo a verdade Mas o bom é que a gente tem como confirmar isso Se a gente vir aqui na ficha dela A gente descobre que o telefone do apartamento É 6996 Se eu ligar pra casa dela A pessoa que mora com ela Pode me confirmar se ela saiu de casa com brinco ou não A Nazaré falando Leaf não está em casa E ela esqueceu os brincos dela Então o fato dela tá sem brinco aqui na portaria Não faz dela uma anomalia Entendeu? Mas mesmo assim A gente precisa continuar verificando Cada detalhe do corpo dela Mais uma que aparentemente tá tudo certo Ó eu odeio essa parte Tá liberada Fecha a porta Eu quero saber agora o que que acontece Se passar errado Aparece alguém pelo amor de Deus Como que é a morte dele? Aparece um bicho na tela assim? O que que é? Mais uma certa caçamba Mais um acerto caçamba Ô minha senhora Facilita o meu trabalho pelo amor de Deus Cadê a identidade da senhora? Vamos ver se ela tá liberada de entrar Ela tá liberada de entrar Mas olha pra esse nome, mano Achar uma letra errada Um nome difícil desses É como encontrar uma agulha no palheiro Yan Lu Pegue a identidade Yan Lu Wang Di U Y U, velho Wang Di U Tá certo Vamos ver se no requisito dela tá certo também Yan Lu Yang Di U Tá certo Ela mora no terceiro andar Primeiro apartamento Tá aqui Vamos ver se o número de identidade dela bate Bate, rapaziada O número tá todo certinho Agora a gente tem que ligar pra casa dela Que é um 425 Olá Orcus falando Yan Lu Não está em casa Ok Agora vem a parte mais difícil Que a gente vê a ficha dela E vê se tá tudo batendo Ô, não tá batendo não Não tá batendo Por quê? Por quê? Por quê? Cadê? Os detalhes Parece muito uma letra C deitada Agora presta atenção No nariz dela Que tá na ficha Caraca, mano É muito difícil perceber Porque a porta é pequena Mas o nariz É mais pontudo Ele tem umas voltinhas da narina Enquanto esse nariz aqui Não tem Eu vou até perguntar pra ela Sobre a aparência dela Só pra garantir Eu estou tão linda como sempre Ah, senhora com esses dentes na bochecha A senhora acha que é linda Tá certo, uai Se a senhora não se achar bonita Quem mais vai achar? Mas eu sinto muito Eu tenho 70% de certeza Que seu nariz tá esquisito Eu vou clicar nesse botão vermelho Vou ligar pro 3312 Tá chamando Eles vão fazer a limpeza E lembrando que se eu errar E tiver executado O inquilino de verdade A cabeça roxa macabra Vai aparecer na parede Bem na minha frente Mas eu tenho quase certeza Que eu tô certo E se eu tiver certo Eu vou me assustar Porque a diferença De um nariz pro outro É ridícula É minúscula Eu acertei Mano Presta atenção No nariz dessa mulher Se liga na diferença Minúscula Do nariz fake Pro nariz original Mano, eu nunca ia perceber Eu não posso jogar esse jogo Porque eu não ia conseguir vencer nunca É tão imperceptível Você não sente nem segurança De fazer a denúncia Como aquela outra mulher Era uma anomalia Tem grandes chances Dessa mulher aqui Ser a verdadeira Mas a idiota não trouxe a identidade Cadê a sua identidade, lazarenta? Obrigado Vamos ver de novo Se o nome dela bate Yan Lu Wang Dil Yan Lu Wang Dil Tá batendo A logo aqui tá batendo Vamos ver na outra ficha Yan Lu Wang Dil Tá batendo A logo tá batendo Provavelmente essa mulher É a verdadeira Agora vamos ver Se o número da identidade dela bate O número também tá batendo Vamos ligar pra casa dela Embora eu acho que não tem necessidade Porque o cara vai falar de novo Que ela não tá em casa Orcus falando Yan Lu não tá em casa A gente já imaginava isso A gente ligou pra ela Na pessoa anterior Agora É observar de novo Os pequenos detalhes Dessa vez pelo menos O nariz tá batendo O nariz tá certo Mata agora não Por favor Por favor Próximo inquilino Por favor Boa Conseguiu Foi caçamba Ao que tudo indica Essa aqui pode ser A inquilina final Porque como eu acabei de mostrar Tanto de detalhe Drogia Fleuretti Dessas cinco pessoas É a única Nove olhos Lembrando que o Barbatos Eu fiz a cabacice De deixar ele entrar Sem querer Por incrível que pareça Pelo menos O nome dela Parece ser fácil Drogia Fleuretti Com dois T's E termina em Y Drogia Fleuretti Dois T's E termina em Y Vamos pegar esse papel aqui Drogia Fleuretti Dois T's E termina em Y Beleza Ela mora no primeiro andar Primeiro apartamento Ah Vamos ver se a logo Aqui tá batendo Tá Tá tudo certinho Primeiro andar Primeiro apartamento Tá aqui ó Drogia Fleuretti Aqui tá falando Que ela é um designer De pesadelos Hã Vamos ver se a identidade Dela tá batendo 11668 2111 989 A identidade dela tá batendo Vamos ligar pra casa dela Telefone 1152 Chesbeti falando Drogia não tá em casa Agora vem a parte mais difícil A aparência dela tá batendo Com a foto A primeira coisa que eu vou fazer É contar os dedos Eu vou contar Separando cada uma das mãos Então por exemplo A primeira mão Tem seis dedos Um Dois Três Quatro Cinco Seis dedos Na verdade Cada uma das mãos Tem seis dedos mesmo E cada mão aqui Tem seis dedos Ô porcaria Tá igual demais Eu detesto Quando tá igual demais Algo que tudo indica Todos os aspectos físicos Dessa mulher Condizem com a aparência Dela Os brincos Os brincos A roupa Olha a roupa Repara nas roupas A inquilina do apartamento Ela tem grande chance De ser a última pessoa Que eu preciso deixar entrar E assim Mano é muito tenso Finalmente Zerar o modo pesadelo Desse jogo Pelo amor de Deus A senhora É a última inquilina Que eu preciso deixar passar Por favor Que a senhora Não seja uma anomalia Três Dois Um Vai 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 Aê Mas por que voltou nela Hã Minha senhora O que que você tá fazendo aqui Eu tô claramente vendo Que a senhora já tem um dente a mais A bochecha Esse jogo tá me tirando pro otário Eu sou a lazarenta do caramba Eu já tô nessa porcaria de serviço Já faz pelo menos uns cinco meses Ele já deixou ela entrar Tô mal pago Que eu tô a esse tempo Me alimentando só de miojo Eu achei que eu já ia poder terminar O meu serviço hoje Bater o cartão E ir pra casa Ver uma série gostosa Sentada na porcaria do meu sofá Mas não Eu tenho que ficar aqui Atendendo a uma idiota Que vem com a mesma aparência Pela terceira vez no mesmo dia Que claramente Botou um dente a mais Nessa bochecha magrela Eu vou me demitir Não Eu não aguento mais Eu vou me demitir Dessa porcila do caramba Posso ir pra casa agora Tanta sacanagem, mano Tanta sacanagem Agora tá com os brincos A identidade dela O nome dela é Lilife Lilito Lilite Ela mora no primeiro andar No quarto apartamento Se eu vir aqui na pasta dela Primeiro andar Quarto apartamento Eu vou descobrir que o telefone dela É 6996 Então como eu já deixei a verdadeira entrar Se eu ligar no telefone Ela provavelmente vai me atender Ou vai ser a mulher que mora com ela Falando que ela tá em casa Lilite falando Pronto, ela tá em casa, ó A Nazaré e eu estamos no apartamento Nesse exato momento Tá, eu poderia já ligar pra emergência E mandar essa mulher pra cadeia Mas pelo desafio Vamos tentar descobrir O que que tem de errado Na aparência dela Ou na documentação Mas vai ser da hora Porque dessa vez Eu acho que é na documentação Porque aparência Não tem nada de errado, parece A gente só precisa descobrir O que que é É o nome? Lilife Os brincos Os pierce Os olhos Aparentemente o nome tá batendo A logo Tá batendo Aparentemente tá Tá sim Por incrível que pareça O número de identidade dela Também tá batendo Pera aí Então só sobra a aparência dela Maluco do céu Eu tô há um tempasso Tentando descobrir Qual que é o defeito Dessa mulher Eu fiquei estudando Cada detalhe do rosto dela Pra saber o que poderia ter De errado Um traço do cabelo Na roupa Pelo menos umas 20 vezes E cês não vão acreditar Qual que é o erro Dessa sósia Se eu vir aqui na ficha Da Lilite A gente descobre Que ela é uma bruxa E aí quando a gente pega O papel de pedido De entrada dela Olha o que que tá falando No motivo Pela qual ela saiu de casa Eu sou uma residente Desse círculo astral E eu saí Para caçar bruxas É isso galera Como assim Essa mulher saiu Pra caçar bruxas Sendo que ela é uma bruxa Ela foi caçar Mano Eu falo Eu não sirvo Eu não sirvo Pra jogar esse jogo Mas meu Deus do céu Que detalhe minúsculo Eu tô sem palavras Eu honestamente acho Que se eu já não tivesse topado Com a verdadeira antes Eu com certeza Teria deixado esse detalhe passar Eu teria me lascado muito Mas enfim Conseguimos mudar Essa map pra longe Quero zerar esse jogo Anda logo Pelo amor de Deus Olá Você quer jogar um jogo? Ah Não Tá bom Eu acho O que que eu tô sentindo Que eu vou me lascar Muito agora Muito bem Vamos jogar E tem que jogar o jogo Pra poder zerar Mas primeiro me permita Limpar a mesa Ok Agora preste bastante atenção Porque eu vou explicar As regras Apenas uma vez Nós vamos jogar Um jogo de cartas O vencedor é aquele Que ficar sem cartas na mão Nós teremos turnos E nós só poderemos utilizar Uma carta por turno Apenas uma carta maior Ou igual Pode ser utilizada A não ser que você tenha As cartas coringa Com as letras J, Q, K e A Essas cartas Podem sempre ser utilizadas Eu já me perdi tudo, moço Mas qualquer carta Bate uma carta coringa Se você não conseguir Utilizar uma carta Você deve pegar Uma carta extra No deck Se você puder usar A nova carta É só usá-la Mas se não conseguir O turno termina Até que você tenha Seis cartas Nós vamos jogar Uma melhor de três Pula sorte Tá, deixa eu ver Se eu entendi Nosso objetivo É ficar sem carta na mão E a gente só pode jogar Uma carta igual Ou maior Que a que já tá na mesa No caso A carta oito Tá, vamos jogar Esse jogo Com muita calma E inteligência Que eu tô sentindo Que se eu perder Pra esse palhaço É a última coisa Que eu vou fazer Em vida Eu tenho um sete Que também não bate Eu tenho um dez E uma carta coringa Que eu posso usar A qualquer hora Como essa carta Pode ser usada A qualquer hora Eu vou bater Eu vou bater Com a dez Eu vou bater Um sete Ele vai mandar um oito Mas eu tenho uma carta coringa Eu fico sem carta na mão Venceu Um a zero Pra gente Só que agora Como vocês podem ver Ele tá só com três cartas na mão Porque nesse turno Ele começou Eu tenho um sete Um três Um coringa E um seis Vamos ver a mesa Ele começou Com uma carta coringa Como ele começou Com uma coringa Então Coloca o três Isso E aí eu tenho que torcer Pra ele não ter uma carta Maior que essa Senão eu perco Seis Ah não Ele venceu Droga Um a um Próximo round Cinco Coringa Quatro e seis Cara Meus números estão muito baixos E olha pra isso Começa com a carta dez Coringa Tem que fazer Tá usando a coringa Tá usei a coringa Ele vai mandar qualquer coisa Um quatro Eu posso mandar um quatro Que empata Ele manda um oito Pronto vou ter que comprar a carta Ah velho Sério mesmo Pra eu zerar o jogo Eu dependo de sorte Ah eu vou comprar uma carta aqui Eu comprei um jota pelo menos Ah velho ele mandou um dez Ah jogo rouba menos né Errou Eu vou ter que comprar outra carta Comprei um seis Eu comprei Ah mano Mano é muito injusto É não tem mais carta E ele tinha um outro dez Ele tinha dois dez Ele mandou um dez Em cima de um Game over Eu não tô acreditando nisso Mano tá de sacanagem Que ele perdeu Por causa disso mano Tô aqui Há duas horas e meia Só nessa única partida Olhando minuciosamente Cada pequeno detalhe Mano tá de sacanagem Cada aberração Que passou nessa Não é justo Porcaria de prédio Pra no final Eu perder Porque eu não tive sorte O jogo termina Com você dependendo de Sorte Não é que esse jogo de cartas Não tenha Uma ou outra estratégia Envolvida Mas não é como se fosse Por exemplo Um pôquer Que por mais que as suas cartas Estejam ruins Você pode por exemplo Tentar blefar Não Nesse jogo Ou você tem a sorte De sair com a carta boa E o palhaço Com cartas ruins Ou você tá lascado Vale lembrar Que nessa última partida O palhaço Saiu com dois dez Na mão Que é basicamente A melhor carta Desse jogo Desgracento Tinha dois dragões Brancos de olhos azuis Na mão dele E jogou os dois Na minha fuça Eu tava fazendo uma pesquisa E eu descobri Que esse palhaço maldito É o chefão do jogo Ele só aparece Quando você consegue Deixar Todos os inquilinos Verdadeiros Entrarem E prender Todas as anomalias Agora eu vou ter que começar Tudo de novo Só porque eu não tive sorte O suficiente Eu vou ficar maluco E agora tem um elefante Na minha porta Ao que tudo indica Esse elefantão aqui É o verdadeiro Eu vou liberar ele Ele tá sem paciência Ele vai liberando Deu certo Agora apareceu Esquisitão Qual é o nome Por trás Da verdadeira face Do homem Mascarado Mais conhecido Pelos usuários De internet Ele se chama Some daqui Seu velho Lazarino Dá o fora Tô sem paciência Agora Só de olhar Pra cara Dessa maldita Eu já consigo perceber Que tem algo errado A terceira mão dela Tem sete dedos Ao invés de seis Verdade Lembrando Cada uma das mãos Tem seis dedos Só que a gente pode chamar Emergência Ora, próximo Tô sem paciência Ah, zoiuda Aparentemente Tá tudo certo Com essa mulher também Pode entrar Fecha a porta Tô sem paciência nenhuma Então se o bicho Vier patiando a minha cara Eu quero mais É que se dane Acertei A mulher da cobra de novo Você não vem me petrificar não Aparentemente Tá tudo certo Com o cobrão também Barza daqui Fecha a porta Se eu sobreviver A essa mulher O próximo Provavelmente Vai ser uma sósia Vamos ficar de olho Porque esse cara Realmente tem tudo Pra ser uma sósia Esse não foi o abobado Que eu deixei passar Sem querer na última rodada Aparentemente Tá tudo certo Com esse cara também Ah, velho Não é possível Eu fiz besteira Não fiz? Não É muita sequência De gente certa Eu vou morrer Eu cometi algum erro Ai, que aflição Essa é a sósia Não tem como Deixa eu confirmar isso Essa mulher Mora no segundo andar Terceiro apartamento Telefone de lá É 6431 Se alguém atender A gente já sabe Que essa aqui É uma sósia 6431 É, é ela que tá falando E ela tá em casa Era a tentativa Cobrona Você vai pro saco agora Próximo Ah, não Por favor Você tem que ser a verdadeira agora Já apareceu Duas sósia da senhora Só hoje É, o que tudo indica Apesar dela não tá Com os dedos dela Essa aqui É a verdadeira A gente pode liberar a entrada E eu acho que se a gente acertar Todo mundo desse papel já entrou É só a gente acertar Ah, essa aqui a gente já sabe Que é mentirosa do caramba Amigona Você já tá em casa Tá insistente, mano Olhando pra cara Dessa pangaré Eu já até sei Qual que é o erro dela A parte do meio Do nariz dela Normalmente é redondo Enquanto aqui Tá pontiagudo É verdade Mano, ele é muito bom Enfocar em detalhes, mano 3, 3, 1 2, nela Olha ele aí de novo Olha só quem voltou O que que acontece Se eu falar Que eu não quero jogar Um jogo com ele E ligar pra emergência 3, 3, 1 Quer ver que era Só ter feito isso 2 Tá chamando Protocolo de limpeza Completado Blá, 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 blá Mano, tá de sacanagem Ele matou o cara do protocolo Tá bem, vamos jogar agora Mas primeiramente Me permita limpar a mesa É, eu acho que eu sou obrigado A enfrentar esse cidadão Maluco do céu Mano, esse palhaço Mano, eu não esperava por essa Ele pergunta por Simplesmente educação mesmo São 3 coringas São 3 coringas Peraí, significa que eu já venci o primeiro round Não? Eu tenho a maior carta do jogo E 3 coringas que eu posso usar a qualquer hora Boa, tá te ajudando Ó, na mesa a gente tem um 7 Eu vou usar um coringa Aí ele manda um 3 Mas sei lá, mano Eu vou usar o 10 agora Ele manda um 10 por cima Não, mano Ele manda um 10 por cima Enfim, coringa Ele manda um coringa também E eu mando um coringa por cima Vencemos Boa Ou seja, se a primeira rodada foi fácil A partir de agora eu tô Ele começou com um coringa O que é bom Então vamos mandar a nossa menor carta Que é o 4 Aí em seguida ele manda um 8 Pra me lascar Eu vou casar com ele O 8 Ele mandou outro 8 Ah, pelo amor de Deus Ele sempre tem uma carta maior Agora ele vai jogar um 10, quer ver? Porque ele não tem Sorte, a gente tem um 9 Mano, na moral O meu 9 mata esse 8 Se depois que eu mandar esse 9 A carta que ele tiver na mão For um 10 ou um coringa Vai ser eu que vou coringar Boa Caraca, mano Olha pra essa mão Eu recebi um as Perdeu Confundi Mano, essa é a prova definitiva Que eu defendo de sorte O que é que acontece? Se esse lazarento Em momento nenhum Usar uma carta coringa Merrou pra mim Que é a única carta que o as Consegue bater É uma outra carta coringa Ah, velho, não Pelo amor de Deus Você tá de brincadeira comigo Tô falando, mano Esse jogo depende O mais difícil do jogo É essa parte, mano Por exemplo, ó Eu vou mandar a carta coringa rei Que vai bater o 7 Ele mandou um 3 Meu as não bate Eu mando uma outra carta coringa Tanto faz qual vai ser Ele mandou um 5 Eu mando outra carta coringa Se ele não mandar Uma outra carta coringa Na sequência Acabou pra mim Não, 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 não Isso é palhaçada, bicho Ah, eu vou comprar uma carta Tomara que seja maior que 6 Peraí, eu não posso comprar a carta? Peraí Esse as também é um coringa? Não, mentira Não me diz que esse as é um coringa Você pode ter vencido dessa vez Mas eu vou ter outra oportunidade Nós nos veremos de novo Eu tenho certeza disso E você não terá a mesma sorte da próxima vez Te vejo mais tarde Venceu? Conseguiu Mano Ele nem Não tá nem acreditando Depois de tantas Tantas jogadas Tantas horas tentando E conseguiu Eu tinha esquecido Que o as Também era uma carta coringa Que poderia ser utilizada A qualquer momento Eu tinha colocado na minha cabeça Que as únicas cartas coringa Eram valete A rainha E o rei E tinha me esquecido Do as, velho Então peraí Você tá querendo me dizer Nosso primeiro jogo com palhaço Eu tive aquele azar maldito De ter que comprar um monte de cartas E nenhuma prestar Vale lembrar que esse palhaço pangaré Na última partida do primeiro jogo Tinha dois dez na mão Que é basicamente a maior carta do jogo E aí na segunda vez que eu encontro ele O jogo simplesmente me decide Dar quatro cartas coringa Ou seja Todas as cartas que eu tinha na minha mão Eu poderia usar elas A qualquer hora Contra qualquer carta Automaticamente me dando A melhor mão do jogo Porque elas podem ser gastas A qualquer hora Ou seja De novo Eu tive uma sorte Tão incrível Que no momento Que eu recebi As cartas Eu já tinha Automaticamente Ganhado O terceiro turno Isso é como você jogar truco Sair com uma mão Com as de espadilhas Um set de copas E um zap Que são as três melhores cartas do jogo Então apesar de eu ter vencido Da forma mais sortuda do mundo Eu não retiro o que eu disse É muito frustrante Você ficar horas Analisando Cada pequeno detalhe Da imagem Ou do documento Mano, isso dá um cansaço na vista Porque é tanto detalhezinho Igual os do nariz O chefão do jogo Ser completamente baseado Em sorte Palhaço maldito Enfim Esse foi mais um dia Lazarento de porteiro Eu finalmente consegui vencer Esse maldito Morte de pesadelo Agora pergunta Se eu vou ganhar Um real a mais De aumento por isso É claro que eu não vou Gente, esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso, mano Espero que você gostou desse vídeo, mano E falou